Oi, gente! Hoje eu vim fazer um vídeo diferente pra vocês, que é um vídeo de spa day. É um dia que a gente tem que tirar pra cuidar da gente, né? Então, vamos começar. Aí eu estava me despindo para tomar banho. Me despindo entre aspas, né? Então, eu sempre começo penteando o cabelo antes de entrar pro banho. Sempre que eu vou lavar o cabelo, eu penteio antes, pra facilitar na hora que estiver no banho e desembarassar mais fácil. Eu molho meu cabelo e depois a primeira coisa que eu faço é passar um olhinho nas pontas, que é pra servir como uma proteção das pontinhas do cabelo mesmo, que a gente acaba esfregando e pode danificar bastante. Vou usar o meu shampoo da Garnier Fructis, porque ele é transparente, por isso que eu escolhi ele. Acaba limpando muito mais o cabelo. E aí eu procuro sempre esfregar o cabelo só na parte de cima, só no couro cabeludo mesmo. Tento não fazer muito atrito na parte de baixo, sabe? Pra evitar que estrague com o nosso cabelo. Eu passo o shampoo duas vezes, mas aí no vídeo eu mostrei só uma, porque, né? Agora eu vou tirar o excesso de água do meu cabelo. Sempre gosto de fazer isso pra passar a máscara de hidratação. Silicone Mix, que é a minha queridinha do coração. Passo da metade do cabelo pra baixo e vou massageando pra fazer com que o produto entre na cutícula do cabelo. Enquanto isso, eu vou enceboar, vou lavar o meu rosto e o meu corpo. Obviamente, eu vou mostrar só a parte do rosto, né? Eu tô usando esse sabonete de bebê, porque minha pele tá bem sensível por causa do Rokutan. Muito sensível mesmo, gente. E aí, depois, eu enxago o cabelo, que tava com a máscara de hidratação, né? Eu deixo agindo só por esse tempinho que eu tô lavando o corpo. Depois que eu saí do banho, é hora de dar uma relaxada na cama e, é claro, de fazer uma hidratação, porque a gente merece. E eu estou com a pele bem ressecada, então, tô usando esse creme que a minha dermatologista me receitou. Ele não é cheiroso, ele não tem cheiro de nada, mas ele hidrata muito a pele. Então, eu passo nas pernas, no corpo inteiro. Ai, meu amorzinho, que coisa mais linda, gente! Ele é muito gostoso! Agora vem a parte super complicada do vídeo, que é essa receita extremamente complexa, mel. Eu pego mel, esse, inclusive, é bem natural mesmo, vindo da fazenda, não tem nenhum tipo de conservante, nem nada disso. E eu passo na pele, porque o mel hidrata bastante a pele e ele promete melhorar bastante as manchinhas. Eu tenho muitas manchinhas no meu rosto, então, aí estou eu, horrorosa. Vou hidratar os lábios com o melhor hidratante da vida, que é esse Epidrate. Muito bom, gente! Vou deixar 20 minutos no meu rosto e tiro com o algodãozinho molhado na água morna. Quando você for fazer essa máscara de mel, gente, pelo amor de Deus, prende o cabelo. Senão vocês vão ficar com o cabelo diabético, de tão doce que vai ficar o cabelo. Gruda tudo! A pele fica super macia, gente, vale a pena experimentar. Agora eu vou soltar meu cabelo e vou passar um creminho, esse da Charme, só para ajudar a pentear, misturado com o meu olhinho, que eu tanto amo. Agora eu vou passar o Bio Oil, que eu acho que todo mundo conhece, que ele promete também dar uma amenizada nas marquinhas do rosto. E eu confesso que eu comprei ele há bastante tempo, mas ele estava abandonadinho aqui. E agora eu decidi voltar a usá-lo, porque as espinhas estão explodindo por causa do tratamento. E ele ajuda a hidratar a pele, o que é muito bom. Agora eu vou secar meu cabelo. Eu normalmente gosto de deixar o cabelo secar natural, nesses dias de spa, mas como era dia de semana e não era tão cedo, eu não gosto de dormir com o cabelo molhado e meu cabelo demora muito para secar. Então, eu acabei fazendo uma escova rapidinha. E eu gosto sempre de secar primeiro as pontas do meu cabelo, quando eu quero que elas fiquem viradinhas para fora ou mesmo para dentro. Por quê? Porque se você seca o cabelo inteiro e depois você vai querer modelar ele, fica muito mais complicado. O cabelo modela muito mais fácil se ele secar naquela forma. Então, eu gosto de pegar as pontinhas mais molhadinhas e já modelá-las, modelá-las. Que palavra estranha. Agora a parte gostosa do dia. Vamos comer. E eu sempre como porcaria de tarde, gente. Desculpa, mas eu não sou nada saudável de tarde. Então, eu pego o meu leitinho, escolho a minha bolacha e pego o meu toddy, claro. Tá aí o meu lanche super saudável. E agora, nesse clima natalino que eu adoro. Olha que linda a minha árvore de Natal. Eu vou ler um livro, porque eu acho que todo mundo tem que tirar um tempo da semana, do mês, que seja, para ler um livro. Eu estou lendo pela trigésima vez A Culpa é das Estrelas, porque eu amo de paixão. Então, é isso, gente. Se você gostou, clica no gostei e me deixa aqui nos comentários se vocês gostam desse tipo de vídeo. Beijo.